Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um In Memoriam, aqui no canal do Observatório da TV, nosso programa que semanalmente recorda os grandes nomes do nosso cenário artístico, que infelizmente já faleceram. Hoje, como tema, os artistas que já nos deixaram e estiveram no elenco da novela Marrom Glacé, de Cassiano Gabos Mendes, que chega agora ao Globoplay. Antes de falarmos sobre os artistas já falecidos que estiveram no elenco de Marrom Glacé, eu peço a você, como peço sempre, que faça a inscrição aqui no canal, pense com carinho na possibilidade de ser um dos nossos membros aqui, deixe seu comentário, seu like, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe também os nossos conteúdos com seu pai, sua mãe, seu amigo, seu namorado, sua namorada, enfim, aquela pessoa que pode se interessar pelos assuntos que a gente aborda aqui no canal. Muito obrigado sempre. Marrom Glacé foi a novela das sete da TV Globo entre agosto de 1979 e o comecinho de março, finalzinho de fevereiro virando para março de 1980. Então tem quase 45 anos da estreia dessa novela. Foi reprisada uma vez só e agora está disponível para ver e rever no catálogo do Globoplay como parte do projeto Resgate. Vamos considerar aqui atores que fizeram participações na novela inteira ou em boa parte dela, como em geral fazemos aqui no nosso Em Memória, tá bom? Começamos já a nossa lista pela Madame Clot da novela, Yara Cortes. Yara Cortes que marcou a trajetória do público noveleiro em atuações em diversas novelas como O Rebu, O Semideus, Casarão, Dona Xepa, História de Amor, A Viagem, Mico Preto, Mandala, enfim. Yara Cortes faleceu em 2002, quando ela tinha 81 anos de idade. Ela tinha câncer de pulmão e teve insuficiência respiratória aguda. Também faleceu, do elenco da novela Marrom Glacé, o ator Laerte Morrone, que interpretava o maître do Marrom Glacé, que era um buffet, chamado Valdomiro. Laerte Morrone, que marcou em trabalhos como A Gata Comeu, O Julgamento, Gente Fina, Sassaricando, Estrela de Fogo, Tiro e Queda, entre muitos outros, né? Laerte Morrone faleceu com 72 anos em 2002. Ele sofreu de complicações pulmonares advindas de problemas num pós-operatório. Ele foi fazer uma cirurgia na vesícula, teve problemas no pós-operatório e acabou tendo complicações respiratórias que levaram à sua morte. Também perdemos, do elenco da novela Marrom Glacé, aos 69 anos, em 2019, de câncer no pâncreas, o ator João Carlos Barroso, que interpretava um dos garçons do buffet, o Luiz César. João Carlos Barroso, presente em clássicos da nossa teledramaturgia, como as duas versões de Roque Santeiro, A Censurada e A Que Foi Ao Ar, Locomotivas, Os Ossos do Barão, O Bem Amado, Pedra Sobre Pedra, entre diversos outros trabalhos, né? Salvador da Pátria, enfim. Também perdemos, presente no elenco da novela Marrom Glacé, o ator Armando Bogos. Ele faleceu em 1993, quando tinha 63 anos e tinha leucemia, né? O seu personagem é outro dos garçons do buffet, que se chama Nestor. Armando Bogos marcou a trajetória da teledramaturgia em trabalhos em diversas emissoras, né? TV Excelsior, TV Globo e fez novelas como Roque Santeiro, Gabriela, a versão dos anos 70, né? O Casarão também, Pecado Rasgado, Champanhe, Tieta, Pedra Sobre Pedra, o nosso eterno Cândido Alegria, né? A Próxima Atração, a Vila Sésamo, entre diversos outros momentos. Perdemos também, presente no elenco da novela Marrom Glacé, em 2021, com 75 anos, a secretária assistente de Madame Clot na novela, chamada Érica, que era a Mila Moreira. Mila Moreira, ela sofreu uma parada cardíaca depois de passar mal e ir parar no hospital por um episódio de gastroenterite. Infelizmente, nessa ocasião, perdemos essa atriz que participou de outras muitas novelas, como Que Rei Sou Eu, Sabor de Mel, Champanhe, Elas por Elas, na versão dos anos 80, né? A Próxima Vítima também, Ti, 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 em 2010, minisséries como JK e Queridos Amigos, enfim. Outro ator que já morreu e participou da novela Marrom Glacé foi Roberto Faisal. Em 1985, ele foi vitimado pelo câncer, aos 57 anos de idade. O papel dele em Marrom Glacé, ele que era um veterano da Rádio Nacional, né? Com uma voz muito característica, um tipo de fala bastante impostado, como se diz, né? Ele vivia o doutor Cícero, que era o pai de um personagem, de um ator que já já vamos citar aqui também, porque infelizmente já faleceu. O personagem se chamava Fábio, né? Roberto Faisal participou na televisão também de produções como O Homem Proibido, Feijão Maravilha e Coração Alado. A esposa do doutor Cícero também já faleceu, né? A esposa dele em Marrom Glacé, que era interpretada pela Rosita Tomás Lopes. O nome da personagem era Leila, a mãe do rapaz, né? A mãe do Fábio. Rosita Tomás Lopes faleceu de falência múltipla dos órgãos, quando ela tinha 92 anos, em 2013. Um quadro motivado, o que a gente chama de morte por causas naturais e senilidade, né? Falência múltipla dos órgãos, enfim, salvo o equívoco da minha parte. Rosita Tomás Lopes participou de Brilhante, de Força de um Desejo, de Pátria Minha, Guerra dos Sexos, Bebê a Bordo, Carmen, Uma Rosa com Amor e muitos outros momentos da nossa televisão. O filho de Leila e doutor Cícero já faleceu, como eu disse, né? O Fábio Carlos era o nome dele. O ator se chamava Jorge Botelho. Jorge Botelho atuou em diversas produções ao longo dos anos 70 e 80. Além de Marrom Glacé, ele também fez, por exemplo, O Bem Amado, no papel do Nadinho, né? Um hippie, que era amigo do CESEL, o João Paulo Adur, né? Também fez Os Ossos do Barrão, enfim. E ele, depois de um tempo, resolveu largar a carreira artística em busca de uma profissão que desse a ele mais estabilidade profissional e financeira e tornou-se funcionário público, né? Jorge Botelho faleceu com 72 anos, em 2019, de esclerose lateral amiotrófica e das dificuldades de saúde advindas dessa condição, né? Também perdemos do elenco da novela Marrom Glacé a intérprete da personagem Eleonora, Lady Francisco. Lady Francisco nos deixou em 2019, com 84 anos. Ela teve... Ela quebrou o fêmur, né? Teve uma fratura no fêmur e aí, levada para o hospital, passou por uma cirurgia. Mas, durante a internação, infelizmente, aconteceu o seguinte. Ela teve falência múltipla dos órgãos depois de um quadro de isquemia enteromesentérica, né? E, infelizmente, não resistiu, faleceu depois dessa fratura do fêmur, né? Lady Francisco participou, entre diversos outros trabalhos, de louco amor, transas e caretas, barriga de aluguel, de malhação, enfim, um nome bastante lembrado, com saudade, dos espectadores de telenovelas, né? Fez Jerônimo, Herói do Sertão, fez Locomotivas, enfim. Também já nos deixou e esteve no elenco da novela Marrom Glacé a atriz Chica Xavier, em 2020, aos 88 anos. Foi quando ela faleceu de câncer de pulmão. Ela viveu a filó, na novela, né? Chica Xavier participou de Sim, a Moça, de Renascer, de Os Imigrantes, O Grito, Os Ossos do Barão e diversos outros momentos. Uma carreira muito rica e uma atriz de muito talento, Chica Xavier. Em Renascer, nos anos 90, ela viveu a Inácia, né? Que agora nós vemos interpretada pela Edivana Carvalho, na nova versão. Em Marrom Glacé, também tivemos a presença de Tereza Raquel, que interpretava a personagem Lula. Tereza Raquel, figura do elenco de O Rebu, O Astro, A Próxima Vítima, Rainha Valentina e De Que Rei Sou Eu, a embaixatriz Renata de Monde, Louco Amor, entre muitos outros trabalhos, né? A atriz faleceu em 2016, com 82 anos, depois de enfrentar complicações por obstrução intestinal aguda. E havia participado, salvo engano meu, um pouquinho antes, da novela Babilônia, uma participação especial, né? De Marrom Glacé, nós infelizmente também já perdemos, com 62 anos, em 1995, de câncer no estômago, o intérprete do personagem Pierre, Nestor de Montemar. Nestor de Montemar esteve em O Homem Proibido, O Astro, Pecado Capital, Plumas e Paetês, Tititi, também nos anos 80, né? Diversos trabalhos, a partir da década de 70, principalmente a presença do ator foi muito frequente. Infelizmente, ele nos deixou. Também tivemos no elenco de Marrom Glacé, e já faleceu, a atriz Maria Alves, em 2008, quando ela tinha 60 anos, a Daisy, ou a Bizuca, como ela era chamada pelo Valdomiro, né? A causa da morte da atriz, que participou também de Louca Paixão, Felicidade, Voltei Pra Você, entre outros momentos, foi Câncer de Pele. Também já nos deixou a atriz Dirce Migliatio, que interpretava Dona Angelina, em Marrom Glacé, marcou como a Emília, na primeira temporada do Sítio do Picapó Amarelo da TV Globo, em 1977, Dona Juju, em O Bem Amado, Conceição, em A Gata Comeu, e diversos outros momentos, né? Infelizmente, Dirce Migliatio faleceu em 2009, com 75 anos de idade. Ela sofreu um AVC, depois disso, enfrentou problemas de saúde, e a causa da morte, efetivamente, foram problemas urinários, né? Infecção urinária e também uma pneumonia. Ema Dávila, que morava com a Dona Angelina na novela, né? A personagem dela era a Dona B.A., Ela também já nos deixou. Faleceu em 1985, Ema Dávila, quando ela tinha 68 anos de idade, teve um derrame cerebral, né? Na ocasião, ela estava escalada para interpretar a personagem Dona Biloca, em A Gata Comeu. Mas, por causa do falecimento, né? Isso não foi possível, e foi escalada às pressas para interpretar essa personagem, Norma Geraldine, que também já é falecida. Também já faleceram outras figuras, que participaram de Marrom Glacé, ainda que rapidamente, né? Como Heloísa Mafalda, que foi a mãe do personagem do Paulo Figueiredo, Vanusa, mas esses são nomes que nós não vamos abordar aqui neste In Memoriam. E o trabalho de todos eles, nós podemos acompanhar agora, que a novela está no Globoplay. In Memoriam, semana que vem, está de volta. A você, o meu muito obrigado. Um abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho